E a gente está agora em Memphis, a primeira capital do Egito, para conhecer um pouco da história desse país fascinante. Olha só, aqui atrás, considerada uma das estátuas mais bonitas de Ramses II, o maior imperador do Egito. Aliás, essa estátua do Ramses deu muita sorte, porque ela estava escondida embaixo da areia e, por isso, encontraram ela quase intacta. Bom, a perna foi roubada, mas o resto sobrou inteiro, por sorte. E o maior imperador do Egito não era só o maior por tamanho, não, porque você vê essa estátua gigante, parece. Ele também casou com 67 mulheres e teve 152 filhas. Os filhos, uma galera, o cara, o homem era uma máquina. A simbologia importante aqui da estátua é que a perna esquerda está para frente. A perna esquerda para frente significa que é o coração, é o caminho do coração. Então, isso significava boa vida, boa sorte, vida, para frente, entendeu? Bom, vocês podem reparar que o Ramses aqui parece jovem, é viril, homem forte, porque ele assumiu o trono com 22 anos de idade. E se você reparar na orelha dele furada, significa que ele era o primogênito, ou seja, seria quem assumiria o trono. Ele está com essa barbinha bem feita e tal, porque eles não usavam muita barba aqui. E essa barba que ele usava ali é poder, é a barba postiça, é símbolo dos faraós. O homem mandava aqui, viu? Também, para fazer tanto filho, tem que ter assumido o trono jovem mesmo, né? A sua cabeça, claro, uma coroa. E vocês podem reparar que tem uma naja na cabeça dele. O que significava a naja? A naja era a deusa protetora, ela que protegia. Inclusive, eu soube que, recentemente, quem salvou os tesouros de Tutankhamu foram as cobras, as najas. Mas isso é outro episódio, fechou? Bom, vocês podem reparar na obra-prima que é isso aqui, que trabalho magnífico dos artesãos daqui. Eu não sei se você sabia, eu não sabia que o nome do Egito significa terra dos artesãos. E eu soube que tem a espada com duas águias, tem um significado, uma simbologia, sabia? E aqui temos a chave da vida, o que os cristãos usam como cruz, eles usam como significado de vida. E ele também representa o nilo, que para eles era o símbolo da vida aqui. Olha só, é o curso do nilo, a divisão do alto nilo e o baixo nilo. E aqui, o delta do nilo. É muito curioso para saber o que era esse ser aqui. Aprendemos aqui que esse era um anão, que era chamado de... Eles, quando os homens saiam para a guerra, saiam para alguma função oficial, os anões cuidavam das mulheres. E quando os homens voltavam, as mulheres estavam grávidas. Por isso, ele virou símbolo da fertilidade. Um safado, esse cara aceitava, né? Mas é um dos egípcios. Aqui atrás temos a esfinge de Hatshepsut. Errei? Hatshepsut. É difícil falar o nome dela. Hatshepsut. Aqui atrás, a imagem de Hatshepsut. Talvez a mais importante farol do Egito. A gente pode ver ali, entre as patas, que o nome dele foi apagado. E teve uma confusão aí com os herdeiros, que quiseram apagar um pouco da história dela. Mas não deu não, porque ela fez muita coisa importante. Vocês podem ver também que ela usava barba. Usava barba simbolizando o símbolo dos faraós. Ela chegou a confundir muito os arqueólogos, que falaram, não, mas é um homem, mas tem nome de mulher. E fez muita confusão aqui. Mas depois descobriram todas as preciosidades que essa mulher fez. Ela foi muito importante para o Egito. E fez muita coisa. Inclusive o templo dela é das coisas mais lindas que a gente tem por aqui. Bom, o nosso alfabeto veio do latim. O latim veio dos romanos, que copiaram o alfabeto dos gregos. Por exemplo, aqui temos o óleo de óros, que é um símbolo importante deles. E o nosso R, ó, surgiu daqui. Aqui também temos um outro, uma outra língua, um outro ioroglifo deles aqui, que eu não sei nem o que significa. Mas é daqui que veio o nosso O. E aqui, ó, o nosso I. O nosso, não sei, mas muitas coisas do nosso alfabeto nasceu aqui, dos egípcios. Olha, eu sou suspeito para falar do Egito. Eu sou um apaixonado. Se você gostou, eu super recomendo a sua visita. Mas procura uma agência bacana, segura ou contrata um bom guia. Porque senão, vai ser muito perrengue. O preço do Egito varia muito, dependendo do luxo e do conforto que você vai querer. Mas para uns oito dias de viagem, você tem pacote a partir de 1.500 dólares, a parte terrestre. E mais uns mil dólares, a parte aérea. Aí vai depender da época que você está vindo e da antecedência que você compra. Mas, ó, fica de olho nas promoções que pode sair a um ótimo valor. Eu espero ter te inspirado a viajar. E se você curtiu, tem muito mais conteúdo nas minhas redes sociais, que é arroba muilouco. Tô te esperando lá, fechou? Aquele abraço e até mais. Tô te esperando lá, fechou? 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 Legenda Adriana Zanotto